Vamos agora começar a nossa conversa com o trio que agora escreve os escritores, meu amigo Alexandre Silva, um palmeirense feliz. Alexandre, prazer em te receber, bem-vindo de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes. Converso também com o professor Ronaldo Baganha, também recente escritor. Ronaldo, prazer em te receber de volta aqui no nosso programa, bem-vindo ao Conexão, bom dia. Obrigado, Otávio, bom dia, bom dia aos ouvintes. E é um dos maiores especialistas em fisioterapia aqui de Itajubá, região do Brasil, meu amigo Luiz Henrique Salles. Luiz, prazer em te receber, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Bom dia. Bom dia, é uma satisfação poder estar aqui novamente. Bom, existe aqui um livro que é a Fisiologia da Obesidade e Emagrecimento. Quem é que quer falar sobre o livro? Luiz Henrique. O que disse não. Fale. Uma satisfação poder vir aqui comentar um pouco sobre esse assunto. Nós temos uma união muito grande entre o curso de fisioterapia e educação física lá da FEPP. E sem sombra de dúvida, a ideia de criar um livro, mas um conteúdo específico sobre fisiologia da obesidade, que é um assunto que está em voga, né? A obesidade hoje já como epidemia nacional. E como a gente sempre está junto, eu, o professor Ronaldo, o professor Alexandre, a gente também estuda bastante fisiologia e a gente conseguiu aliar os dois assuntos, né? A fisiologia, um pouco sobre a obesidade, estratégia de emagrecimento, impacto desse processo de obesidade na vida das pessoas, né? Na população atual e a gente conseguiu reunir, junto com um grupo de especialistas, né? Colaboradores desse livro, o que tem de mais atual, né? Nacional e internacionalmente sobre a fisiologia da obesidade e o emagrecimento. Pois é, meu caro Ronaldo, e o que tem de mais moderno, mais atual sobre isso? O que as pessoas podem encontrar nesse livro? Nós temos vários conteúdos bastante importantes nesse livro, mas talvez destacar como novidade, principalmente para a área das ciências relacionada à educação física, fisioterapia, ao movimento humano de maneira geral e ao processo de emagrecimento, a microbiota, a genética e a obesidade. Hoje já se sabe que existe uma relação entre genética e obesidade, então as pessoas às vezes nos questionam se existe relação. Nós podemos afirmar que sim existe relação e outros tantos fatores podem estar influenciando no desenvolvimento dessa condição, como dito pelo professor Luiz Henrique, considerada aí uma epidemia, como por exemplo, hoje talvez o que nós poderíamos destacar é o elevado comportamento sedentário e inativo da população como sendo um grande problema, que associado aos hábitos nutricionais desregrados, deflagraram a possibilidade de desenvolvimento da obesidade. Agora me diz uma coisa, a obesidade é genética ou ela é adquirida? Os dois fatores, a genética influencia e os hábitos, as escolhas do dia a dia influenciam. Senão o cara pode dizer, não, eu sou obeso porque meu pai era obeso, meu avô era obeso, aí bota a culpa nos ancestrais, né? E não é bem assim, né? A princípio, a obesidade relacionada à genética é a obesidade mórbida, que é aquela que no Brasil ainda não é tão comum, que é um indivíduo com IMC acima de 40, pesando 200, 300 quilos. Mas nós não podemos descartar a influência da genética também em qualquer nível de obesidade. Mas hoje, é claro, além da genética, talvez os graus mais baixos, o sobrepeso e a obesidade, grau 1 e grau 2, tem uma grande influência do comportamento. E o comportamento que você diz é o sedentarismo. É associada à dieta hipercalórica. Hipercalórica e sem queima, né? Exatamente. O Alexandre, você como palmeirense feliz, me diz uma coisa, esse livro, qual é o público-alvo desse livro? Isso é um livro acadêmico, é um livro de pesquisa ou é um livro para quem quer emagrecer? Como eu e o Luiz Henrique, por exemplo. Otávio, o livro tem bastante conteúdo científico, tem artigos das melhores bases de dados, de revistas nacionais, mas a grande maioria aí, tudo revista internacional, do PubMed, do Web of Science, então assim, são o que tem de mais atual hoje em termos a nível científico. É claro, quando é um livro, você vai escrever um livro, você tem que escrever de uma maneira pedagógica, um pouco mais didática, porque você não está ali para explicar, são conteúdos que são ministrados também no centro universitário ali em Itajubá, então assim, é mais para profissionais da área de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas e profissionais da área de saúde e alunos também. Agora, a pessoa que não é da área, também consegue entender bastante os conteúdos que tem no livro, sim, consegue também ter um auxílio importante, até para melhorar um pouco a qualidade de vida. Quer dizer, não é uma leitura tão complicada assim? Não. Dá para sair? Não, tem alguns conteúdos aí que são complexos, né? Sei. Então, qual é o público-alvo? O público-alvo, alunos e estudantes da área de saúde. Da área de saúde, isso aí é abrangente, pode ser educação física, enfermagem, medicina e por aí vai. Mas tem bastante coisas ali também que ajudam pessoas que são obesas também, mas o público-alvo é isso. Ô Luiz, eu só esqueci de mencionar aqui, meus queridos ouvintes, queridas ouvintas, que eu estou aqui diante de três proeminentes cientistas, e nossa, proeminentes cientistas que são o Luiz Henrique Salles, que é o coordenador do curso de fisioterapia da FEP, o meu caro professor Ronaldo Baganha, que é um dos pesquisadores de ponta da FEP e do Estado de Minas Gerais, e o coordenador do curso de educação física da FEP, o meu caro Alexandre Silva. Agora, como é que foi essa ideia dos três se juntarem, aliás, tem mais autores, tem a Andréa Tiengo e a Aline Aparecida Pereira, como é que vocês se juntaram para escrever esse livro? Luiz Henrique. Na verdade, Otávio, a ideia partiu de uma conversa nossa, mediante a um programa institucional que teve na FEP, que foi a medida certa, foi um programa para funcionários, que visava exatamente a mudança desse comportamento sedentário que o professor Ronaldo Baganha citou. E, encabeçado pelo professor Alexandre e professor Ronaldo, eles fizeram mensurações e avaliações dos funcionários, inclusive com apoio de outras instituições, e a partir daí, a gente conversando sempre, a gente tem a facilidade de se encontrar todos os dias, sem exceções, Então, a gente conversando bastante sobre isso, e o professor Ronaldo Baganha, ele teve esse start da gente escrever um pouco sobre isso. A gente divergia em algumas opiniões, né? A gente trabalha junto, estuda bastante, mas nem tudo entre nós três aqui é consensual. E eu acho que o livro foi o consensual. Pois é, onde é que a fisioterapia, ela ajuda nesse trabalho de combate à obesidade, na facilidade do emagrecimento? Ah, na verdade, de forma preventiva, sempre, né? Só que a gente não tem uma atuação direta, né? Nenhum paciente obeso vai procurar a gente diretamente. Isso é uma função mais do profissional de educação física. Mas existe, dentro da fisioterapia, os programas de reabilitação cardiovascular. Então, na maioria das vezes, os pacientes obesos, eles não são simplesmente obesos. Eles têm complicações associadas, cardiovasculares, metabólicas, né? E isso, de alguma maneira, a gente tem como intervir no programa. Então, era uma ação secundária e não primária, né? Preventiva. É uma ação preventiva de futuras doenças que podem ocorrer ou gravidades dessas doenças quando se manifestarem. Pois é, você está colocando um ponto importante, hein, Ronaldo? Que a obesidade, o sedentarismo que pode levar à obesidade, a partir daí começa a ter outras complicações, como o Luiz Henrique está lembrando, né? Como problemas no coração, aí começa a ter pressão alta, pode gerar hipertensão e por aí vai. Isso, exatamente isso. Hoje, você sabe, com bastante conhecimento e publicado em diversas áreas, que a obesidade leva a uma condição denominada, em condição inflamatória ou processo inflamatório de baixo grau. E essa inflamação, inicialmente, ela pode levar à deslipidemia, vai levar o indivíduo à terosclerose, vai levar o indivíduo à resistência à insulina, então algumas patologias associadas. Então, nós temos um inimigo, vamos dizer assim, silencioso agindo, que a longo prazo vai deflagrar muitas das doenças que poderiam ser evitadas e depois de presentes precisam ser tratadas pelos profissionais da saúde. O Ronaldo e o Alexandre, vocês dois principalmente que são profissionais de educação física, a quantidade de pessoas que está fazendo, desenvolvendo atividade física, ela tem aumentado? Porque a impressão que a gente tem é que o número de pessoas obesas está aumentando e o sedentarismo também, mas do outro lado nós vemos academias cheias. O que está acontecendo? Isso tudo faz parte do aumento de população, Alexandre? Bom, Otávio, você tem sim um aumento da população obesa, também eu acredito que tem um aumento também de pessoas praticando atividade física, a cultura está melhorando, a gente está conseguindo ter mais pessoas realizando exercícios e atividades físicas. Só que tem, no caso da obesidade, acho que um fator primordial é a relação da alimentação. Então, esses alimentos, se alimentava melhor. Sim. Hoje, em decorrência até do sedentarismo e da inatividade física, da tecnologia e do acesso às coisas muito rápido, inclusive até da alimentação, acabou, acho que, contribuindo para o aumento da obesidade. Mas é fato também que você tem uma relação cultural que também está favorecendo o controle ou um combate, vamos dizer assim, contra a obesidade, que é as pessoas que realizam atividade física. Se você me perguntasse se tem um equilíbrio nisso, eu não saberia te dizer, mas eu sei que aumentou bastante o número de obesos, mas mesmo assim, acho que a população jovem também tem bastante gente fazendo atividade física. Maravilha. Eu agora pergunto ao Luiz Henrique, meu caro. As pessoas, o livro vai ter lançamento, o livro vai ser lançado, não teve lançamento, não vai ser lançado, vai ser só via internet, como é que vai ser? Não, a gente vai ter um lançamento oficial que vai acontecer no dia 7, agora de dezembro, sexta-feira da semana que vem, lá na FEP. Sexta-feira da outra semana. Na semana que vem, das 19h30, 21h30, lá na FEP, no auditório Professor Antônio de Oliveira Rosa. Então, é aberto ao público, precisa fazer uma confirmação prévia, lá entrando em contato com o setor de comunicação da FEP. E a gente vai fazer questão de fazer essa divulgação do livro lá, porque é o local que a gente tem em comum, né? Então, a gente tem muito a agradecer à FEP, porque é lá que a gente consegue colocar as nossas ideias em prática. As pessoas interessadas em adquirir o livro, que não puderem ir lá, onde é que elas podem encontrar o Fisiologia da Obesidade e Emagrecimento? Então, eu estava, na verdade, a gente ainda não disponibilizou a vendagem que não fosse ainda no lançamento. Esse livro, então, que eu tenho nas mãos, não se encontra à venda? Não, esse é um presente. Para você que estiver interessado. Mas, a partir do dia 7, a gente vai criar uma estratégia, sim, né? Mas, qualquer contato com qualquer um de nós aqui, por e-mail, por telefone, ou no fisioterapia.fep.br, ou no educaçãofísica.fep.br, né? Quem tiver o interesse em adquirir o livro, a gente pode intermediar esse processo, sim, até antes do dia 7. Aí, depois do dia 7, a gente divulga como é que vai ser feita a vendagem, e provavelmente é por meio eletrônico, né? Aqui, aqui. Perfeito, a gente volta com... São convidados aí para mais esse papo, porque essa conversa vai longe, né? Sem dúvida. Falar sobre a questão da obesidade, sedentarismo, é um assunto sempre atual. Bom, eu queria parabenizar vocês três, eu fico muito feliz de ver três amigos aí, nessa empreitada, muito legal, lançando o livro Fisiologia da Obesidade e Emagrecimento, junto com Andréa Tiengo e Aline Aparecida Pereira. Então, vai ser na sexta-feira, na outra sexta-feira. Isso, na outra sexta, dia 7, às 19h30, às 21h30. Na FEP. Na FEP. Muito legal, muito legal, valeu demais. Eu conversei aqui com os meus amigos, o professor Alexandre Silva, que é o coordenador do curso de Educação Física da FEP, o pesquisador e professor da FEP, Ronaldo Baganha, e o coordenador do curso de Fisioterapia da FEP, Centro Universitário, Luiz Henrique Salles, divulgando aí o lançamento do livro Fisiologia da Obesidade e Emagrecimento. Muito legal.